Música Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é um beiju de mandioca. Beiju nada mais é que um pão chato indígena. Mas antes, vou mostrar como que... Descascar a mandioca. Música É bem mais fácil de descascar assim. A gente vai agora ralar. Assim, com muito cuidado. Agora a gente tira o excesso de umidade, porque a gente não quer toda essa umidade. Também não quer todo esse amido, não precisa. Bom, depois que espremeu bastante... Ah, então tira bastante a... Tira bastante. Deixar ela bem sequinha. Isso aqui já dá um beiju. Mandioca espremida, você coloca na frigideira e já vai vir um beiju. Mas a gente pode temperar um pouquinho, né? Então, a gente já tem um pouquinho aqui, ó. Do... Do mentruz. É, mentruz. É, do solinho desse. E aí a gente pode colocar aqui. Colocar um pouquinho de alecrim. Com certeza. A gente pode servir como... Uma satia de abacate. Ah, alecrim dá um... Cheirinho. Então, agora a gente precisa só aquecer uma frigideira. Olha, grudou bem. Agora a gente tem duas opções. Ou... Eu vou deixar a Neide. Se você quiser virar. Ou a gente vira, né? A gente pode virar o que você quiser. E suja todo o fogão. E aí você coloca... O que quiser. Quiser fazer agora um recheio de pizza aqui em cima. Coloca os recheios da pizza que você quer. Tomate, queijo, direcão. Isso. Aí coloca assim, só pra dar uma murchada. E aí você... Quem come queijo, coloca queijo, vai derreter e tal. E não fica uma pizza sem glúten. Sim. Né? Perfeito. Hum... Ficou bom. Esse é muito bom. Oi, galerinha do YouTube. Eu quero muito saber o que você achou dessa receita. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo.